Olha, 100% seguro não é, mas é possível minimizar o risco desse tipo de oferta ou de serviço. Uma delas é o seguinte, o produtor do alimento, a pizzaria ou a loja que for fornecer o produto, tem que adotar todas as medidas de segurança contra a transmissão de doença viral, de covid, para não contaminar o alimento ou o produto que ele está oferecendo. Então, as pessoas que vão manipular o alimento, a forma de armazenar o alimento, de conservar, tem que seguir o maior rigor possível de toda a regra de higiene que é adotada para manipulação e conservação de alimentos nos estabelecimentos que comercializam esses produtos. Além disso, insistir que os funcionários usem máscara, usem luva e tenham todas aquelas medidas protetivas de transmissão de doença respiratória. O trabalhador dessas produções de alimentos, ele precisa ter consciência de que o seguinte, o alimento é como se fosse uma outra pessoa para quem ele não pode transmitir a covid. E todas as medidas de segurança que ele puder usar para não transmitir para o alimento, o vírus, ele precisa fazer. O transportador também, o rapaz da motocicleta que vai entregar, ou do carro que vai entregar o alimento. Essa pessoa tem que, antes de pegar o produto, mesmo embalado, ele tem que lavar as mãos e passar álcool gel nas mãos. Ele tem que usar máscara durante todo o expediente de trabalho e de entrega do equipamento, do alimento. Na hora que ele for entregar, ele precisa ter uma distância de no mínimo dois metros da pessoa que vai receber o produto na porta da casa. E na hora que ele fizer uma entrega, ele passa álcool gel na mão antes de fazer outra entrega, porque às vezes ele vai fazer duas, três entregas de uma vez só. Então, entre um e outra, passar álcool gel na mão, não tirar a máscara de jeito nenhum, manter o uso da máscara o tempo todo que estiver trabalhando com isso. Então, assim, aqueles cuidados gerais as pessoas precisam ter e precisam, talvez, até radicalizar esses cuidados. Agora, eu acabei de receber em casa uma pizza que foi entregue dessa maneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lavar a minha mão, eu vou abrir a embalagem da pizza, vou colocar essa pizza no forno, vou tentar deixar ela em 50 graus por uma meia hora, pelo menos. Mesmo que a pizza já esteja assada, eu preciso aquecer novamente. De preferência, pedir alimento pré-cozido, para eu terminar de assar ou terminar de cozinhar em casa. Isso fica mais seguro, inclusive. Agora, receber o alimento e já ir servindo sem antes aquecer, não é seguro, porque se ele tiver sofrido qualquer contaminação no caminho, é importante, então, que seja descontaminado por um aquecimento de aí uma meia hora por 50 graus, para que evite a transmissão da COVID. E todos aqueles cuidados de higiene que a gente já orientou e vem orientando em relação à questão da COVID, é importante ter no cuidado com essas coisas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho